Tudo bem. E como é que vai ser esse evento? Primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Queria que você apresentasse os meninos aqui também, o pessoal de casa. Nós te agradecemos a oportunidade que você deu pra nós aqui, Rony. E é o seguinte, o evento nosso vai ser no domingo, nós vamos começar às 9 horas da manhã. É um campeonato, é livre esse campeonato, tá? Qualquer um pode participar, apenas que tem que fazer a inscrição, né? Pra gente pagar um pouco de despesa que a gente tem no pessoal, né? Mas tem almoço, né? Tem o pessoal de fora que vai vir de Curitiba, Paranavaí, né? De Barbosa Ferrada, vai estar bem legal o evento lá. Que legal. O pessoal vem, bastante gente de fora, então, pra participar do evento. Isso, vem. Tem bastante gente de fora. E quem tá aqui com você, mestre? Esse aqui é o Paulo, que vai pegar a primeira corda com nós, né? Ah, Paulo. Começou agora, tá com uns dois meses com nós, né, Paulo? E tem um cara aqui que já era do grupo, do Abolição, né? Já passou pra nós agora no grupo, já deu uma força pra nós aqui. Como a gente tá aqui sozinho aqui, né? A gente tá labutando aí com a vida da capoeira pra poder levar pra frente, né? Muito bom. E tem muita gente que participa, mestre? Tem, tem. Tem, tem. Quantas pessoas, assim, do grupo que você atende? Porque eu sei que você atende o Seno Juventude, onde vai ser o evento, mas tem outros locais também, né? Tem, tem o Caique, nós tem lá no Vinícius de Moraes, né? Tem lá no Santa Cruz, o Guarujá, né? Nós somos lá, somos do Jardim Aeroporto também. Tem bastante, em torno, tem uns 200 alunos. 200 alunos é bastante. Tem criança, né? Criança, adulto, tem menina, né? E todas as pessoas podem participar do festival? Pode, pode. Sabendo levar a capoeirinha, chega lá com nós lá. Tem que ir de branco. Vai de branco, vai uma capoeira com nós. A inscrição infantil é 15 real e o adulto é 20 real, né? Pra gente pagar uma despesinha aí. Mas vai ter almoço, vai ter bem legal, tem medalha, tem troféu. Eu quero agradecer também, Rony. Pode ficar à vontade. O rapaz da mamoraria Força da Pedra lá que patrocina nós, ele deu um troféu de absoluto pra nós. Então a gente quer agradecer ele lá, né? Pra poder, né? Dar uma força pra gente. Claro, claro sim. Parabéns. É isso aí. Tem que incentivar o pessoal aqui em Campo Morão, patrocinar, pra que as coisas aconteçam, né? Porque senão, às vezes a gente reclama que não acontece nada, mas também não ajudamos também o pessoal que tá interessado em fazer, né? É verdade. A gente procura patrocínio, né? A gente tá enquadrado na lei de incentivo ao esporte aí, mas a gente precisa de um patrocínio das empresas aí que tiver que patrocinar a capoeira, que nem patrocina o basquete, o vôlei, a bola, né? Procura capoeira também, que tem criança que faz capoeira lá que não faz outro esporte, faz capoeira. E precisa do apoio também pra gente poder sair pra fora, né? Muito bem. Eu sei que lá no Vinícius de Moraes tem bastante aluno que faz, vão apresentar até na sexta-feira no festival que tem no colégio, que gostam. Eles pediram, viu, mestre? Eles pediram pra colocar a capoeira no festival. Isso, eles pediram, me chamaram, ligaram pra mim lá, a diretora antes ligou pra mim, os piastros pediam lá, eu falei pra eles, dá um espaço pra mim que eu vou lá dar aula pra eles, inclusive vão participar do campeonato, né? Dois lá participaram, mas perderam o campeonato, porque eles foram em Parnavaí, que foi iniciante. Mas tem esse agora que eu tô contando com eles pra eles ganharem, pra representar o Vinícius. Muito bom. Bom, e pra competições fora, tem ido? Como é que tem sido? Tem, nós foi em Curitiba, né? Tiremos o primeiro, o segundo em Curitiba, na Taça da Mandaré, daí nós foi em Santa Catarina também, ficamos em terceiro em Santa Catarina. Paranavaí, peguemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Em Paranavaí, né? Das categorias, né? Adulto, infantil e o juvenil, né? E em Lusiana também peguemos o primeiro lugar. Olha quanta coisa, e viaja bastante. Viaja, a prefeitura aí, a FECAM, tá ajudando bastante a gente aí, a gente tem um contato com eles aí, a gente tá viajando sim. Teve um brasileiro domingo, em São Paulo, mas nós não podemos ir, infelizmente, nós não pudemos ir no brasileiro. Se nós vai, nós tínhamos trazido, eu garanto que nós tínhamos trazido primeiro. Que legal, olha aí. Então a capoeira moroense tá indo muito bem. Tá, tá. Tá bem desenvolvida, tá bem. O pessoal tá aceitando bastante os colégios, apesar que já teve um retrito ano passado, às vezes passada aí. Mas a gente tá aí, tá labutando aí, né? Pra levar a capoeira pra frente com as crianças, né? É um trabalho muito bom, viu, Mestre? Isso aí é muito importante, porque a gente vê que a criançada gosta mesmo da capoeira. Isso, e gosta. Tem bastante aluno lá que gosta. Inclusive, tem até aluno lá que não tem uniforme e não vai poder participar, mas eu vou fazer uma forcinha desse participar, mesmo que eu pague a inscrição do meu bolso e do uniforme pra eles, né? Muito bom. Mário, nós temos um vídeo do Aldo, né? Eu tenho que passar uma matéria do UFC, que é outra luta, mas a gente vai voltar aqui a falar da capoeira. Vamos falar que tem um esporte, ecosporte e cultura, né? Uma coisa tão nossa também, né? E eu queria saber o horário, quem quiser participar, tem que chegar a que horas, tem divisão por idade, como é que funciona? Não, no centro da juventude, ele começa na terça e na quinta às 19h, das 19h às 20h, né? E no sábado, das 16h às 18h. É livre, chegando lá, faz inscrição com a gente, não paga nada, né? Só ir com o uniforme, se não tiver mais tarde pra gente ir com o uniforme. E é livre lá, pode entrar criança, adulto, a gente, a aula lá é normal, é gostosa, vai lá, se diverte, passa umas horas lá, que nem vê e aprende a capoeira. Ah, que legal. E a competição? Qual horário que começa a competição? Nós vamos começar a competição no horário das 9h da manhã, início, né? Aí nós, 11h da paradinha pro almoço, 11h30, retornando aí com o campeonato, né? Logo após o almoço, e às 4h, que é encerrar com a premiação, entrega de premiação, né? Nós vamos também, aqui, tem as mães que fazem o almoço pra nós lá, as mães dos alunos, nós vamos homenagear umas cozinheiras do Jardim Aeroporto que fazem, né? Que bacana, muito bom. Tá, pode. Deixa eu te, agora eu vou pedir pra vocês o seguinte, eu sei que você tá se emocionando, isso é bom porque mostra como o pessoal ajuda, né, Mestre? A gente fica emocionado porque as pessoas ajudam a gente e a gente sabe que é difícil. Quando você conversou comigo hoje pra vir aqui no programa, eu falei, aqui é a casa de vocês, porque é difícil as pessoas que ajudam a gente. A mãe lá, né, que faz, elas fazem almoço, lá ninguém conhece, né? Então a gente vai homenagear ela lá com os diplomas, medalha pra ela lá, né? Muito bem, é isso. Eu quero aproveitar, já que você emocionou um pouquinho, antes de perguntar mais uma coisa, vamos fazer um som pra gente aqui? Vamos lá, ó. A capoeira aqui do Interação, com o Norton Gansman e Dudes aqui acompanhando nas câmeras e... Vamos lá. A sereia cantou, a sereia cantar, a sereia cantou. Ouça a sereia cantar, anunciando que tem capoeira lá na beira do mar. Anunciando que tem capoeira lá na beira do mar. A sereia cantou, ouça a sereia cantar, a sereia cantou, ouça a sereia cantar. Anunciando que tem capoeira lá na beira do mar. Anunciando que tem capoeira lá na beira do mar. Muito bom, é isso aqui do Interação, é uma cultura muito brasileira, afrodescendente, a gente gosta muito de receber aqui no Interação. Mestre, então faça aí o convite, nós estamos chegando aqui também no final do programa, faça o convite para as pessoas participarem da capoeira, aqueles que querem ajudar também, fique à vontade agora para poder pedir ajuda e convida mais uma vez para o evento, que realmente vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Isso, eu peço para os pais, levar os filhos lá, a família, a mãe, pode ir lá, passar o dia inteiro com nós lá, vai ser bem recebido lá, vai ter um monte de programação legal lá, vem o pessoal de fora, vai mostrar a cobracia, vai estar interagindo com a gente, são tudo crianças lá, vira tudo criança nós adultos lá, no meio da piazada. Então, que faça um favor, o pessoal está convidado lá para ir lá. Muito bom, é o seguinte, para encerrar então, eu vou pedir para vocês, ficou muito legal, trocar mais uma vez aqui para nós, e eu tenho certeza que você em casa vai acompanhar a interação amanhã e também perdeu, pegou o finalzinho só da entrevista, vai no Facebook da interação e vê certinho aqui e apareça no domingo lá no Festival de Capoeira, primeiro Festival Moroense, né mestre? Primeiro Festival Moroense de Capoeira, nós tivemos outros aí, mas esse ano nós fazemos, em dois anos nós fazemos a Taça Mestre Olímpico, nós não vamos fazer esse ano, vai fazer o ano que vem, mas esse ano nós fazemos o Festival Moroense de Capoeira. Muito bem, então, muito obrigado pela companhia, vamos ouvir aqui de novo, até amanhã e fica um Tribuão do Povo, líder de audiência em Campo Morão, região exclamação. Meu amor, me diz, foi-se embora, menina, e se mora, meu bem, vamos a pé, vamos de nós, ou vamos nós no balanço do trem, pererém, 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 oi lá, vamos nós no balanço do trem, pererém, 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 oi lá, vamos nós no balanço do trem. Bom? Muito bom, até amanhã aqui na interação, tchau! Tchau!